Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 18 de novembro, sabadão, dia de feijoada, dia de churrasco, dia de calor aqui em São Paulo, capital. Eu quero saber como que tá aí, onde você mora. E dia de muita informação, né? Final de semana chegou, agora os políticos começam a se manifestar nas redes sociais referente aos últimos acontecimentos no Congresso e eu estou aqui para trazer para vocês as informações, as novidades, compartilhar tudo que eles estão compartilhando nas redes sociais, na internet, para que você aposentado e pensionista fique muito bem informado a respeito de tudo que está sendo discutido sobre os seus direitos, sobre a Previdência, sobre o que afeta o seu bolso do meu amigo, minha amiga, aposentada e pensionista. E eu estou muito contente de trazer esse boletim aqui para vocês, porque eu sei que muita gente vai se beneficiar com essa informação. Então, me deixa feliz, né? Saber que o Alô NSS está aqui para compartilhar tudo isso com vocês. E comenta aí para mim como que vocês estão, eu quero saber, vocês estão bem? Comenta aí de qual cidade, qual estado você fala? São cinco notícias de utilidade pública aqui dentro desse vídeo. Cinco notícias extremamente importantes que eu considero para vocês e eu vou atualizar vocês. Até o Ministério da Previdência se manifestou, o Lula, inclusive, assinou uma medida importante que impacta o bolso de muitos brasileiros. Além do Lula ter assinado, vamos falar dos pagamentos liberados e essa semana é semana de pagamento, né? E além disso, falaremos também do 14º salário NSS. Então, tudo isso aqui prontinho, direto do forno, para você aposentado e pensionista que está aí do outro lado da tela me assistindo. Então, muito obrigada a todos pelo carinho, muito obrigada a todos pela audiência. É um grande prazer, uma grande honra para mim ter cada um de vocês conectados aqui no canal Alô NSS. O Alô NSS é um dos maiores canais do mundo no ramo previdenciário. E o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, previdenciário e também sobre outros direitos que vocês têm acesso e talvez não conheçam. Por isso que eu falo que informação é poder e informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então, clica aí no botão de se inscrever, vai deixando o like, vai compartilhando o vídeo, porque a gente tem bastante informação. A tarde, hoje, vai ter live também pra você. Então, você, meu amigo, minha amiga, que gosta de ficar bem informado dos seus direitos, que gosta de ficar por dentro das notícias, se preparem. Porque hoje, a tarde, tem bastante novidade também aqui no Alô NSS pra vocês, tá bom? Então, bora lá pras notícias? Também convido vocês a seguirem nossa página no Facebook. O Alô NSS tá nas principais redes sociais, pronto pra levar a informação onde você estiver. E lá no Facebook, a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. É de graça e eu espero vocês lá. Eu vou deixar o link da rede, tudo aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então, eu espero aí vocês, tudo bem? E bora lá, gente? Sem demora, vamos direto aqui pras notícias, pois são cinco notícias nesse sabadão. E eu quero saber como que tá o clima aí. Vai comentando pra mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer a charada do dia. E a charada de hoje foi trazida aqui pelo inscrito do nosso canal, que é o User, né? Através do usuário User. E deixou essa charada novamente. Esse usuário sempre deixa a charada aqui no Alô NSS. Eu quero agradecer do fundo do coração, né? Pela charada, porque a charada, ela não é só entretenimento. Charada é qualidade de vida. E já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso, participe aí por você, gente, pela sua saúde. Porque você pode fazer um bem enorme pra você e pra muitas outras pessoas, né? Então, o que é? O que é? Cai em pé e corre deitado. Essa charada foi fácil. Eu acho que a maioria aí já vai acertar, né? Essa charada, ela é muito fácil, gente. E eu quero saber aí de vocês, se vocês estão acertando, se vocês estão errando, tá? Enquanto vocês comentam aí, eu vou trazendo as informações e quero falar com quem precisa de empréstimo consignado. Se você é aposentado, pensionista, BPC Loas, precisa de empréstimo consignado. Você tem margem livre, né? Nunca contratou empréstimo antes. Tem margem disponível. Quer contratar o empréstimo? Você está no canal certo. Porque o Alô NSS tem uma equipe especialista em crédito que faz toda a intermediação bancária gratuita pra você. Ou seja, o Alô NSS, para te ajudar a se prevenir de golpistas, o Alô NSS faz toda a intermediação bancária. Porque nós temos uma equipe de correspondentes bancários exclusiva aqui do nosso canal pra poder te ajudar, tudo bem? O nosso canal, ele faz essa intermediação, né, gente, pra vocês, porque o nosso canal, ele está sempre por dentro das notícias. Ele está sempre acompanhando e vendo o quanto tem gente sendo lesada no nosso país por fraudes no empréstimo, sendo enganada com venda casada. Então, é muito triste a gente ver isso, mas é uma realidade ao que vem acontecendo. E uma forma de minimizar isso é ajudando vocês, nós intermediando o seu processo. Porque assim a gente sabe que é a nossa equipe, é o nosso canal que está intermediando e está ajudando você a não cair em um golpe, a não ser enganado. Porque a nossa equipe de especialista é quem vai acompanhar tudo, intermediar tudo, né, vai tirar suas dúvidas, vai te explicar o que está sendo descontado, o que está sendo pago. Então, você quer ser acompanhado por um dos maiores canais do mundo no ramo de previdência pra evitar que você seja enganado, que você caia em um golpe? Então, chama o AlainSS que a gente está aqui pra isso e a gente vai te dar todo esse suporte aí gratuito, tudo bem? O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Lembrando que hoje não tem o atendimento. Por quê? Porque a nossa equipe trabalha de segunda a sexta, tá pessoal? E como tem feriado, né, essa semana, na segunda-feira tem feriado e tem aí a questão que hoje é final de semana, hoje você não vai ser atendido. Mas não fique triste, por quê? Porque terça-feira a nossa equipe irá falar com você e irá te responder, tudo bem? E agora eu quero falar aqui com você, idoso. Atenção, porque o Projeto Lei 6013 de 2019 altera o Estatuto do Idoso e a Lei do Atendimento Prioritário pra assegurar os mais idosos conforme a década de vida. Prioridade nos atendimentos em relação aos menos idosos. E atualmente o projeto foi aprovado na Câmara e foi levado ao Senado porque em 25 de agosto de 2023 ele foi pra mesa diretora. da Câmara dos Deputados com a apresentação do autógrafo e foi na remessa ao Senado Federal por meio do ofício número 195 de 2023 PSGSE. E vamos analisar a situação no Senado. Aqui eu abri a tela pra vocês conseguirem acompanhar junto comigo. E aqui vocês veem o Projeto Lei nº 6013 de 2019. Mostra as emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto Lei do Senado nº 142 de 2018. E aqui você percebe que ele mostra que é iniciativa da senadora Simone Tebet, está de autoria da Câmara dos Deputados, é o número do Projeto 6013 e que ele traz a emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei para poder estabelecer prioridade escalonada em favor dos mais idosos. A última movimentação ocorreu no dia 3 de outubro desse ano. A matéria está com a relatoria e a gente cobra pra que ele possa avançar porque é um projeto importante. Claro que dentro, por exemplo, de uma questão de saúde, a prioridade vai ser sempre aquele que está com o caso mais urgente, né gente? É importante saber disso, você está com o caso mais grave, você vai ser atendido primeiro. Mas no dia a dia, com questões cotidianas, né? Dependendo de onde você está na fila, vai ter essa regra de prioridade de atendimento. Então os mais velhos, eles vão ser atendidos primeiro. Comenta aí o que vocês acharam, vocês gostaram, vocês não gostaram. Vão comentando aí, enquanto vocês comentam, Eu vou trazendo as outras notícias porque eu tenho algumas informações rápidas e que são extremamente importantes e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então eu vou compartilhar aqui agora. Olha só, primeiro, você tem um projeto de lei por aí? Você também, você que está me assistindo, você que está aí do outro lado da tela, qualquer pessoa pode sugerir uma nova lei no Brasil. Você sabia disso? Você sabia que tem como você participar, você sugerir um projeto de lei que tem chance dele virar uma lei mesmo? E todos vocês podem participar das atividades do Senado. Para você participar, gente, para você mandar aí o seu projeto de lei, né? A sua ideia legislativa, basta você acessar o portal e-Cidadania em senado.leg.br barra e-Cidadania e dê opinião sobre projetos. Você pode consultar o andamento de um determinado projeto de lei por meio de consultas públicas ou apresentar uma nova proposta. Porém, quando você apresenta uma ideia, você precisa do quê? Você precisa de algum deputado que adote essa ideia. Então, pessoas que conhecem deputados, às vezes, tem a chance maior, né? De fazer alguém pegar o seu projeto, pegar a sua ideia e apresentar como projeto. Ou você pode ter aí a força popular de conseguir 20 mil apoios para o projeto. E você conseguindo 20 mil apoios, você vai conseguir realmente fazer com que isso possa avançar no Congresso. E quem sabe vir a tornar lei, né? Então, é muito comum isso acontecer, tá, gente? Muitas leis vieram da força popular, de uma pessoa comum que foi lá, apresentou a ideia, atingiu o número de votação, né? Assinaturas necessárias e virou uma lei. É uma lei nova, é uma lei que todo mundo desfruta. Então, você, cidadão comum, todos podem sugerir novas leis. Então, acessem o e-cidadania, se você tem alguma lei que você iria sugerir, alguma sugestão, é importante você colocar lá. Quem sabe essa sua sugestão, essa sua ideia, faça com que alcance os 20 mil apoios necessários ou que algum deputado goste da ideia e adote ela e apresente ela como projeto de lei. A gente espera que sim, a gente vai trabalhar muito isso. A Lua INSS já apresentou ideias também legislativas para melhorar a vida do aposentado, como foi a questão do próprio salário mínimo, do aumento aí também de salário acima do mínimo, né? Então, a gente está sempre na luta, tentando ajudar vocês também da forma que a gente consegue, tá bom? Então, quem quiser, gente, acessa para você apresentar. E se tem algum específico que você gostaria de avançar, vai enviando para o nosso canal, porque às vezes a gente, com o volume de pessoas que a gente tem no canal, por ser um canal já grande, né, renomado, a gente consiga ajudar a alcançar essas assinaturas, né? Quem sabe é um projeto bom realmente, a gente vai avaliar, claro, o projeto, ver a questão de viabilidade junto com a pessoa. E aí, dependendo do caso, a gente consegue estar divulgando, tá conseguindo aí essas assinaturas necessárias, porque o INSS é o porta-voz do aposentado e pensionista, combinado? Uma outra informação que eu também quero compartilhar com vocês rapidinho, que é uma outra notícia, é que agora é lei. Foi sancionada pensão para os filhos e dependentes de vítimas de feminicídio. Gente, presta atenção, porque a lei, ela vem mudando e conforme essas leis complementares vêm chegando, muita coisa dentro da reforma muda e às vezes você fica desatualizado, porque é difícil acompanhar o tanto de mudança que tem, né? Só que, olha só que interessante, dependentes de baixa renda de vítimas de feminicídio terão direito a uma pensão especial. É o que prevê a lei número 14.717, publicada no Diário Oficial da União, de iniciativa da deputada federal Maria do Rosário, do PT, o texto, que é o projeto de lei 976 de 2022, foi aprovado no Senado. Trata-se de um projeto que pode trazer o mínimo de alívio para famílias destruídas por esse crime bárbaro, afirmou aí o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que leu em plenário o relatório da senadora Augusta sobre o projeto. Poderão receber a pensão menores de 18 anos, filhos de mulheres vítimas de feminicídio, nos casos em que a renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, que é atualmente R$ 1.320. O valor da pensão será distribuído entre os filhos que tiverem direito a ela e já virou lei. Então, você aí que realmente já sabe que aconteceu isso em algum lugar aí da sua cidade, de algum conhecido, então vamos passar a informação para frente. Muitas crianças acabam morando com outras pessoas, tios, parentes, pode ter direito a essa renda aqui e não sabe. É uma pensão especial que chama. Então, vamos ir atrás porque já é lei e finalmente foi sancionada. É aquilo que eu falo para vocês, né, gente? Todo projeto de lei tem chance de virar uma lei, né? Toda lei começa como um projeto de lei. Então, como é importante a gente ver projetos que conseguiram ser sancionados e viraram lei, é pouco conhecido, é pouco divulgado, é pouco explorado, mas existe. Muita gente duvida, mas existe. Essa é uma prova viva e eu fico muito feliz de ver que foi aprovado. Eu acho que é uma questão de justiça aí. E vamos acompanhar bem de pertinho a evolução e a divulgação dele, né, gente? Eu peço muito o apoio de vocês sempre para estar divulgando, para estar ajudando, porque muitas famílias podem ter direito, não faz a mínima ideia. E você divulgando, você ajuda essas famílias a terem conhecimento e conseguir desfrutar de mais um benefício aprovado em lei no Brasil. E agora, vamos para uma outra notícia, que é uma terceira notícia que eu quero compartilhar com vocês, que também é lei, né? Agora é lei, que é uma nova lei que retoma obras paralisadas na saúde e educação. Então, obras paradas na saúde e educação, o que aconteceu, né? Várias polêmicas aí que estão ocorrendo na internet, no mundo digital, sobre os políticos, do que eles planejam fazer, do que eles pretendem aprovar, né? E tudo isso impacta o bolso do aposentado e pensionista e também pode ser algo benéfico para você que está esperando algo disso acontecer. Mas olha só, junto comigo, pensa aqui. O que está acontecendo, né, Ana? O que está acontecendo, gente, é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou a lei que cria um plano para retomada de obras nas áreas de educação básica, educação profissionalizante e saúde. De iniciativa do Executivo, que é o Governo do Brasil, a Lei 14.719 do ano de 2023, ela foi publicada no Diário Oficial da União. A intenção do governo é aplicar cerca de 4 bilhões de reais até 2026. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, e o prazo para a conclusão das obras é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. O plano poderá representar por baixo 1.200 estabelecimentos de educação infantil entre creches e pré-escolas, quase mil escolas de ensino fundamental, além de algumas dezenas de escolas de ensino médio técnico profissional. Uma centena de obras de reforma ou ampliação de escolas, e pelo menos 1,26 mil quadras ou coberturas de quadras esportivas. Quem destacou isso foi a relatora do projeto na Comissão de Educação, que é a senadora Tereza Leitão. Então, gente, como vocês podem ver, o presidente Lula está aprovando várias medidas importantes que podem, sim, trazer uma melhoria significativa na vida de todos os brasileiros. Eu gostei bastante, pelo menos, dessa aprovação, e ele já aprovou, eu trouxe até a lei para vocês, para quem duvida. Então, tem coisas acontecendo, isso alegra a gente um pouco, e nos dá esperança para coisas melhores ainda estarem por vir, né? E a nossa charge do dia, você não larga ela para nada, decida ou eu a raquete de matar pernilongo. E o homem fala raquete. Vocês viram que ele nem pensa, né? O que que acontece, gente? Essa onda de calor, a mulher falar para escolher entre a raquete de matar pernilongo, ou ela foi golpe baixo. Vocês não acham? Como que está sendo aí a disputa de vocês com os pernilongos? Eu quero saber. Eu quero saber, e eu quero que vocês me contem tudo. Vão comentando aí para mim como que está sendo. Está sendo difícil as noites de vocês. O dia também, né? Que pernilongo é a noite, é de dia, é em vários lugares. Como que está sendo aí? Vocês tomam muita picadas aí? Vocês estão vendo de remédio, de repelentes? Vão comentando, né? Muita gente faz aquelas receitinhas caseiras, né? E como que está sendo? Porque essa onda de calor, gente, a gente tem que trocar dicas, tá? Para a gente conseguir superar juntos, porque não é fácil, não. E agora vamos falar dos pagamentos liberados, pagamentos de novembro, sendo que a folha de pagamento já virou, e vocês vão conseguir consultar o extrato, já conseguem, né? Através do meu INSS aplicativo ou site, através do 135, através aí do web, né? Do meu INSS. E olha só as datas. Eu falei que tinha pagamentos liberados e tem mesmo. Os pagamentos da folha de pagamento do mês de novembro já estão disponíveis para consulta. O extrato de pagamento já foi liberado, a folha já virou. E você, meu amigo, minha amiga aposentada e pensionista, tem que ficar atento, porque as datas estão aqui na sua frente. O nosso canal tem um prazer imenso em trazer isso daqui para vocês, né? E olha só o que aconteceu, só para vocês entenderem junto comigo, tá bom? As datas de pagamento para quem recebe benefício até um salário mínimo, começa dia 24 de novembro e vai até o dia 7 de dezembro, tá bom? Essas datas aqui, gente, elas são as datas que vocês conseguem acessar, que vocês conseguem receber o pagamento de vocês. Quem divulga esse calendário é o próprio INSS. Aqueles casos de benefícios mais antigos que tinham uma data diferente de recebimento, permanece a data antiga que você já está acostumado. Porém, os novos beneficiários, todos eles começam a seguir o mesmo calendário, que é esse que eu apresento aqui em tela para vocês, para ajudar vocês, tá? Então, dia 24 de novembro começa com o NIS final 1, dia 27 de novembro o NIS final 2, aí dia 28 de novembro o NIS final 3, 29 de novembro o NIS final 4, 30 de novembro o NIS final 5, 1 de dezembro o NIS final 6, 4 de dezembro o NIS final 7, 5 de dezembro o NIS final 8, 6 de dezembro o NIS final 9 e 7 de dezembro o NIS final 0, concluindo aí os pagamentos para quem recebe um salário mínimo. Então, data oficial, maravilha, né? Quem recebe benefício acima de um salário mínimo começa a receber no dia 1º de dezembro. Então, os pagamentos vão do dia 1º de dezembro até o dia 7 de dezembro, de acordo com o final do NIS e aqui tem as datas mostrando certinho aí para vocês, né? Então, presta atenção aqui para vocês enxergarem e vocês não se confundirem, gente, porque eu não quero ninguém se confundindo, eu quero que vocês entendam cada detalhe. Olha só, dia 1º de dezembro vai ser o NIS final 1 e 6, tá bom? 4 de dezembro é a vez do NIS final 2 e 7, 5 de dezembro é o NIS final 3 e 8, 6 de dezembro é o NIS final 4 e 9, 7 de dezembro é o NIS final 5 e 0, concluindo aí os pagamentos do mês de novembro para todos os aposentados pensionistas de todo o Brasil. E agora eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, aposentado e pensionista que precisa de óculos, preste atenção, porque se você precisa de óculos, aqui pode ter a solução que você tanto busca. a gente sabe que os aposentados, eles ganham pouco, salário baixo em sua grande maioria e muita gente deixa de fazer os óculos, de mandar fazer seus óculos por causa do preço, porque acha que tudo é muito caro, porque não tem condição, é ou não é? Só que uma coisa que muita gente não sabe é que existem pessoas que trabalham direto com os fabricantes dos óculos e isso faz com que você consiga os óculos com preço muito mais acessível, não tendo que gastar aqueles horrores de dinheiro quando você vai às vezes em alguma ótica que não compra direto do fabricante. E por isso que eu indiquei para vocês aqui, um dos fornecedores que trabalha direto com o fabricante, que consegue fazer um preço bacana, com qualidade, né, trazendo para vocês, é o Sr. Joel. O Sr. Joel, ele também é aposentado, tá, gente? Ele é um senhor que trabalha há muitos anos com óculos, então ele sabe o que ele faz, ele tem os fornecedores certo e ele consegue trazer óculos de qualidade por um preço acessível para que todo mundo consiga ter o seu óculos. Então, se você quer ter um óculos para cuidar da sua saúde, né, para cuidar da sua visão, a gente sabe que a visão é um dos sentidos mais importantes que a gente recebeu. Então, vamos cuidar dela, tá, gente? Não deixa a visão por último, não, porque se o seu problema é dinheiro, talvez a solução esteja aqui. Vale a pena você fazer um orçamento sem compromisso e conferir. Vai que cabe no seu bolso a solução que ele vai apresentar. Simule, faça uma simulação sem compromisso. Então, se você já possui a receita do oftalmo, porque se você usa lente com grau, você tem que ter a receita do oftalmo, senão o senhor Joel não vai conseguir consultar para você, né, o orçamento. Então, é preciso saber qual é o grau certinho para não dar erro, para você não se confundir. Então, tem que ter a receita médica. A Ana não tem a receita, então você tem que passar no médico, marcar uma consulta, pegar essa receita com o oftalmo, porque sem a receita, como que você vai fazer? Então, quem tiver interesse, o DDD é 11, número 9, 87635839. O senhor Joel atende todo o estado de São Paulo, porque ele é de São Paulo, mas ele também atende várias regiões que não são de São Paulo, tá? Então, se você não é de São Paulo, vale a pena, de qualquer forma, mandar uma mensagem para ele, porque vai que ele atende a sua região. Então, é bom perguntar, perguntar nunca é demais. O número dele está na descrição do vídeo, no primeiro comentário. É só chamar, diga que você veio do canal Lua INSS, pois assim você ganha um desconto exclusivo por ser do nosso canal, combinado? E agora, gente, vamos trazer aqui sobre o 14º salário e também falar dos direitos dos poderes. Começando aqui com a reflexão de hoje, que é com o direito que os deputados têm, como, por exemplo, o Decreto Legislativo número 172 de 2022. Vamos analisar aqui juntos, né? O Decreto Legislativo número 172 de 2022, ele, com o Congresso Nacional, decreta através dele os subsídios mensais dos membros do Congresso Nacional, do presidente e do vice-presidente aí da República. E ele traz aí dos ministros do Estado referidos no inciso, aqui conforme determina a lei, e que eu achei extremamente importante trazer para vocês. Então, ele fala aqui as faixas de valores, né? Quem aí ganha 39 mil, os deputados, os senadores, o presidente da República, olha só, eles ganham 39 mil a partir de janeiro desse ano. Aí, quando foi abril desse ano, aumentou para 41 mil. Quando foi o mês de fevereiro do ano que vem, agora, ele vai aumentar para 44 mil. Quando for fevereiro de 2025, vai aumentar para 46 mil. Então, o salário que era 33 mil aumentou absurdamente, aumentou um valor surreal, porque como que de 33 mil você vai para 46 mil? Isso é o que os deputados fizeram por eles. Porque enquanto, isso daqui é importante a gente reforçar, porque enquanto a gente luta pelo décimo quarto, pelos direitos, gente, os deputados, eles aprovam da noite para o dia o que eles querem beneficiar a si próprios. E não para por aí. Olhem os direitos dos deputados. Os deputados federais têm os seguintes direitos e benefícios. Salário, duas ajudas de custo, uma no início e outra no final do mandato, no mesmo valor do salário, auxílio moradia ou uso de apartamento funcional, atendimento médico e odontológico, para despesas relativas ao exercício das atividades no mandato, os deputados também têm direito a uma cota parlamentar e podem utilizar o serviço gráfico da Câmara com os recursos da verba de gabinete e podem contratar funcionários para trabalhar em seu gabinete em Brasília ou no Estado. E enquanto isso, a gente fala que o décimo quarto salário ele precisa ser aprovado. Porque as pessoas estão se perguntando por que que não foi criado nem mesmo a comissão especial mostrando que as pessoas aposentadas foram deixadas de lado. Sendo que o décimo quarto a gente está pedindo ele, o pagamento uma parcela só, só para esse ano. É uma ajuda emergencial, é um auxílio emergencial, ele não é permanente, ele é temporário. Então é um pagamento só em um único mês e eles estão dizendo que não tem dinheiro, mas para aumentar o salário deles, os benefícios deles, eles têm, né? E sabe o que é mais interessante? é que o décimo quarto, como a gente viu, né? Os direitos dos deputados são muitos, né? E os valores altos. E vocês acham mesmo que não tem dinheiro para pagar o décimo quarto salário? O autor do projeto de aumento dos deputados foi a própria Câmara. Ele foi criado dia 20 de dezembro, sabe quando ele foi aprovado? Na véspera, dia 22, ou seja, em dois dias o projeto foi criado, foi aprovado e enquanto isso décimo quarto não é assim, né? Por que que não foi rápido assim? Imagina, o dia que apresentou o décimo quarto, dois dias depois eles vão votar tudo juntinho para poder aprovar. Não, mas o salário deles eles fizeram isso para o aposentado, para o povo, para quem coloca eles lá e faz eles ganharem esses salários altos, eles não fazem. Por isso, gente, precisamos mostrar que o país tem dinheiro para ajudar as pessoas aposentadas e para aprovar o projeto de lei do décimo quarto salário, principalmente com os altos valores dos direitos dos poderes, né? Então vamos mostrar a importância do projeto e não vamos desistir, não. Enquanto a gente luta pelo décimo quarto salário a gente vê que outros projetos estão andando. Um deles é o Minha Casa Minha Vida que a partir desse ano as inscrições já estão abertas para o Minha Casa Minha Vida para o ano que vem, em 2024. O programa tem uma iniciativa federal, ele tem proporcionado a milhares de famílias em todo o Brasil a possibilidade de ter uma moradia própria e digna, principalmente quem tem uma renda bruta familiar inferior a 8 mil em áreas urbanas ou 96 mil anual em área rural. Vale salientar que o Minha Casa Minha Vida terá algumas alterações esse ano que vem. Haverá um subsídio mais reforçado, taxas de juros menores e imóveis avaliados até 350 mil. As novidades na faixa de renda que será dividida em faixas de renda urbana e rural também são um destaque no programa reformado. O Minha Casa Minha Vida é destinado às famílias de acordo com a renda bruta familiar e as famílias são divididas conforme o tipo diário urbano-rural e existem diversas faixas de renda variando desde uma renda familiar mensal até 2.640 até uma renda familiar anual de até 96 mil reais. E nas diretrizes recém-determinadas benefícios temporários assistenciais ou previdenciários não são incluídos nas faixas de renda. exemplos de tais benefícios auxílio-doença seguro-desemprego benefícios de prestação continuada bolsa-família além disso foi anunciado pelo governo que 50% das unidades do programa serão alocadas para as famílias que se enquadram na faixa 1 que é famílias que ganham até dois salários mínimos e as pessoas em situação de rua também foram incluídas na lista de possíveis beneficiários. Então aproveitem porque as inscrições já abriram quem sabe você é um dos sorteados e a sua família tem direito a uma casa até gratuita dentro desse sorteio vamos acompanhar e o que é o que é cai em pé e corre deitado a resposta é a chuva um beijo para você meu querido usuário que deixou essa charada comenta se você acertou se você errou esse foi o boletim de hoje amanhã tem live eu espero vocês obrigado um beijo até logo e aí Obrigado.